E aí galera, beleza? Nessa videoaula eu vou ensinar como fazer a palheta deslizando as cordas e dar um efeito legal, assim Bom, é o seguinte, começar você pega a palheta, assim, aí você vai vir com ela assim, ela vai ficar de lado Aí você vem aqui na corda e vem, você encosta ela, aí você vem puxando, arrastando ela É isso, aí se você fizer mais rápido Aí mais rápido Ou então É isso aí galera, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, posta aqui embaixo Se você gostou, clique em gostei É isso aí, falou